Vocês são minhas lindas e meus lindos Vocês sempre estivem aqui comigo Nunca me deixaram na mão, sempre foram fortes e lutaram Me ajudaram, me deram dicas para gravar vídeos legais para vocês Vocês são minhas lindas e meus lindos no meu coração Mas vocês me ajudaram, nunca me deixaram na mão Sempre ficarão comigo, sempre vão estar no meu coração Vocês são as melhores desse Brasil Eu já falei demais Vocês são demais, sempre contarão comigo Vocês sempre estarão no meu coração Vocês 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 Sempre estarão comigo, toda minha vida